Fala galera, beleza? Matheus Garaginário e hoje estamos aqui para começar mais um vídeo E hoje pessoal, estamos aqui na oficina Rucascar, onde nós vamos fazer o motor do nosso Volvo A retífica acabou de ligar para a gente, o motor ficou pronto Então já estou indo lá com o reboque agora buscar o carro e trazer aqui para a oficina Vocês, Rucascar, é a parceria aqui com o nosso canal que nós temos Onde eles mesmos vão montar aqui o nosso motor É claro, eu também vou estar aqui mexendo no motor, né? Eu vou fazer a planha, eu vou ajudar a fazer toda a montagem Vocês vão ver toda a gravação, né? Mas no vídeo de hoje nós vamos buscar a Volvo lá no galpão, no nosso galpão E vamos trazer aqui para o galpão da Rucascar, onde o motor vai ser montado E nós vamos fazer aí os vídeos para vocês, tá beleza? Então antes desse vídeo começar, vai deixando aí o teu like Se inscreva no nosso canal que é bastante importante para a gente E bora para o vídeo que o reboque está vindo aí E eu vou ter que contrair agora na rua para a gente meter o pé lá no galpão Vamos passar na retífica, buscar as peças todas e vir para cá Bora lá! Então pessoal, acabamos de chegar aqui no galpão O reboque já está ali atrás A gente vai descer um pouquinho ele agora lá para baixar a rampa Vamos empurrar o Volvo para cima Aí nós colocamos ele bonitinho em cima do caminhão lá Que a gente ainda tem que passar lá na retífica para buscar o motor, tá? E depois vamos ver o que o pessoal da Rucascar vai achar desse carro Eles não viram o carro ainda pessoalmente Então está aí, está puxando o caminhão lá um pouquinho para frente E vamos baixar aqui, vocês viram, né? A galera que não assistiu ainda os outros vídeos desse carro O pessoal entra no nosso canal aí, assiste bonitinho Para vocês verem aí realmente o que aconteceu com esse carro, né? Que a gente comprou ele já assim Ele veio com o motor todo desmontado Cinco cilindros, nós temos outra aqui Essa aqui é idêntica a ela, só que essa aqui é manual É o mesmo ano, tudo bonitinho E essa aqui eu fiz até uma revisão nela Vocês vão ver no nosso canal aí Eu acho que foi o vídeo anterior Tivemos que trocar o selo d'água ali do cabeçote, né? Deu bastante trabalho Mas eu já estou quase especialista em Volvos aqui Porque eu já estou mexendo em várias Mais uma aqui, tá? Ainda tem outras aí Vamos baixar Então é isso Vamos baixar aqui agora Vamos soltar ali o freio de mão dela E a gente vai ficar com mais uma vaga aqui no galpão Então pode trazer mais um carro Vamos ver se traz a Mads, a MPV E é isso Vamos soltar aqui agora o freio de mão Tá no neutro, tá? Ela é automática Vamos empurrar aí Então as peças já estão aqui dentro Bomba d'água, essas coisas todas que estavam precisando Já está aqui dentro do carro Eu acho, tá pessoal? Que esse carro está com a bomba de combustível queimada Talvez seja uma coisa que a gente tenha que fazer testes Antes de montar Beleza, certão? Vamos lá Vamos puxar aí Nosso amigo Desce está aqui também Ele que vai levar o caramba hoje lá para a oficina Para a rua Cascar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então, como vocês já tinham visto, pessoal, o carro aqui agora já tá de frente pra rampa, só engatar aí os negócios ali na balança dele agora e puxar ele pra cima. O parabarro dele tá aqui, né? Eu já separei ele, vou botar ele até dentro do carro pra levar, tá? Porque ele do lado do motorista do passageiro aqui, ó, ele tá sem parabarro. Ó, Matheus, por que tá sem parabarro? Porque tem que desmontar pra chegar lá na correia dentada. Aí você tem que desmontar e os rapazes desmontaram lá na época da oficina, né? O carro foi feito. Esse carro, pessoal, depois ele também vai pra pintura, tá? Vai ter que fazer os dois para-choques e tirar também essa tinta aqui, ó, das maçanitas. É cinza, tá? Esse carro, e os detalhes dele, é prata com cinza e botaram preto, tá vendo? Não é preto, tá? Pintaram isso aí, isso tá pintado. E botar aqui dentro. Depois a gente vai ter que limpar esse carro todo de novo, pessoal, então não adianta ficar com tanta coisinha com o carro, tá? Isso aqui tem que baixar. Tá? É isso. Tem muita coisa não. Aqui já tá fechadinho. Vamos botar um tapa-placa nele aí e vamos levar ele. Aqui, ó. Mecânica Aurélio fazia a manutenção desse carro. Isso aí em São Paulo, não é aqui no Rio. Isso aí eu tenho as notas fiscais do que esse carro foi feito lá nessa cenária aí. Conceição nessa loja, né? E é isso. A renda tá aí. Vamos botar aí pra cima. Fechar aqui. E olha aqui, ó. As peças... Quando? Estão tudo aqui no porta-malas. Infelizmente, pessoal, esse carro da última vez que ele foi rebocado, tá? É... Você lembra que a suspensão dele tava totalmente no chão? Galera que não assistiu o primeiro vídeo. Olha aí o que fizeram com o para-choque aqui embaixo. Arrebentaram com tudo. Então, esse carro vai ter que ir pra restaurar esse para-choque aí. O cara vai ter que fazer, cara. Estourou ali. Tirar esses borrachões que não é desse carro. Colocar isso aí. Infelizmente, né, pessoal? É, mas... Pessoal, a gente tá aqui pra fazer, né? Teve gente que comentou aí... Ah, o Matheus tá pegando um monte de projeto e não tá terminando, né? A ideia, pessoal, é terminar. Mas aqui eu faço tudo sozinho, tá? Tudo sozinho. Você pode ver aí muitos canais aí... Onde outras pessoas fazem com outras. Tem apoio de uma, tem apoio de outras. E aqui não. Aqui eu meto a mão pra fazer tudo, né? Esse carro aqui nós estamos tendo agora o apoio da Rucas Car, né? Que eles vão ajudar a gente a montar o motor desse Volvo. Pô, show de bola. Agradeço muito, né? Mas tem muitas coisas aí, pessoal, que a gente faz sozinho, né? Então acaba que é complicado, pessoal. Então às vezes o pessoal, às vezes, quer comentar algumas coisas, né? E não ver o outro lado da questão, né? Das coisas que acontecem, né? Mas é isso. Estamos aqui no galpão. Estamos com a Pala 8.1 aqui. Tá na oficina aí. Breve vocês vão ver o vídeo dele. E é isso. Vamos puxar aí o Volvo pra cima. E levar ele lá pra Rucas Car. Antes a gente vai ter que passar lá na retífica, né, Décio? Vamos passar lá. A gente vai buscar o cabeçote, os pistões do Volvo. Se o cara puder medir lá também pra gente as camisas ali. Aproveitar que o carro já vai estar no caminho. Se ele puder medir a camisa lá rapidinho, né? Já vai ser um bom adiante, né? Então é isso. Vamos lá? Que eu vou lá dentro. Qualquer coisa, se esse carro descer aí, a gente puxa o freio de mão. Vamos lá. Senão ele vai lá dentro naquele Santana lá. Vamos lá. Vou ficar aqui dentro. Eu não vou trancar a porta, né? Que eu não sou bobo, que eu sei que essas portas não estão abrindo por dentro. Olha aí, pessoal. Já tá aí em cima da prancha. Tá catracando o carro aí agora. Prendendo tudo bonitinho. Ah, e no dia que eu tirei de lá, esse carro tava sem as molas. A traseira dele tava aqui, assim. Sério? Sério. Por isso que eu parava o choque dele de trás, tá tudo arranhado aqui. Pra descer do reboque foi uma merda. Caraca. Comeu tudo. Deixa eu ver o meu pergunto. Aqui é o que? Farol de milha? Não. Vem aqui no outro pra você ver. Existem duas gradinhas aí. São essas aqui. São duas de um lado e uma do outro. Aqui. Olha lá. Tem uma grade ali, ó. Sim. Custa 600 ou tirar de cenário? Ah, tá. E é por isso que tá 100. Porque custa muito caro. Mas depois a gente coloca com calma. A outra também tem. Bonitinho. Ah, agora eu entendi. É isso, pessoal. Agora vamos passar lá na retífica. Que aí vamos pegar o cabeçote. Que aí a gente bota dentro do carro aí. Cabeçote e os pistões. O que tá faltando. O cabeçote vai vir pronto. Tá? Porque eu já comprei o jogo de junta lá bonitinho. Mandei pra eles. Pra eles trocaram os retentores das válvulas. Tudo. Tudo pra ficar tudo zero. E vou aproveitar pra pedir lá pro cara medir o tamanho do cilindro lá. Que aí a gente faz um negócio bacana. É isso aí, pessoal. Vamos tirar o carro aí. Vamos levar lá pra oficina. Vambora. Gatinho, deve estar aí só mais tarde agora. Obrigado. Vambora, pessoal. Vamos de rebote. É isso aí, pessoal. Aí, ó. Volvão. Aí. Não tá sem o vidro aqui. Dá pra mim até passar aí lá atrás se eu quiser, ó. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Tá pesado? Esse bichinho deve ser pesado. Vê se a gente consegue colocar ele aqui. Eu vou subir lá que é melhor. Ai, dá. Tá bom? Eu não queria algumação pra o carro aqui. Não. Relaxa. Vê aí. Vou botar mais pra lá. É. Isso aí. Bota mais pra cá. Isso. Eu acho que era pra fechar a porta. Tá? Eu acho que agora fecha. Vai. Não, eu acho que fecha. Acho que fechou. Vamos ver. Vai. Não, ainda não fechou. Vamos tentar ajeitar aqui. Foi. Valeu, meu amigo. Obrigado, hein. É isso aí, pessoal. Vamos embora. É isso aí, pessoal. Tamo indo agora lá pra oficina Rukascar. Tá um pouco escuro aqui, né? Então é isso aí, pessoal. Agora tamo indo lá pra oficina Rukascar. Vamos levar o carro, o motor já tá tudo pronto. Pra gente poder levar lá. Bora lá. Porra, bonzão. Vem embora. Ó, deixa ele aqui mesmo. Os freios chegam a não estar enferrujados. Tanto tempo que não usa, cara. Oi? Aí, pessoal, vamos ver. Ó, não fecha a porta, não. Só se tranca aí dentro. Se tiver sozinho, não fecha, não. Ele não abre por dentro. Não abre. O Gustavo ficou preso aí dentro. Faz um teste. É sério, sério. Pode fechar. A gente vai abrir. Não, não faz o teste. Ele não abre por dentro. Abra aí. Não abre nenhuma porta. Tem que abrir. Não abre, não abre. Tá ruim. O Gustavo ficou preso aí dentro. Tentou sair pela mala. O motor tava lá. Ele não conseguiu sair. É mó merda. Aí. E aí, Arthur. Tá pronto pra diversão? É isso aí. Aqui é só coisa impossível pra chegar. É, vamos mostrar depois aí pra galera. O motor daquela ali do Zé Lá. O que aconteceu. O que o Arthur tá desmontando ali. Aí o voo. Amanhã eu trago... Amanhã não. Quando a gente for montar, né? Eu vou lá buscar a plana agora. Ele já chegou lá já. E ele falou que eu acho que tem uma ferramenta lá de botar esse carro no ponto. Mas eu acho, cara. Que aquela tua ferramenta do Zé Técnico... Não sei se você pega, né? É agora. Fecha. É porque é igualzinho ali. Eu acho que é igual. Eu vou pesquisar. É isso aí, pessoal. Estamos descendo o voo aqui na oficina do Arthur. É. E do Thiago. Na pecinha que ele tava falando, pessoal, que tinha faltado era essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo esse para-choque aí? Vai ter que... Vai ser pintado. Vai ter que ir pra restauração. Ele já é baixo a traseira lá. Olha como é que vai perto do chão. Sai do calor, cara. Tá muito quente. Vou abanar um pouquinho aí dentro. Ah, ele não arrastou no chão. Da outra vez arrastou tudo. Tava sem mola. Tá acostumando. Vem. Isso aqui tá solto. Excelente aí, ó. Já tá acostumado a outra, já? Tem outra lá no Muriqui, mas eu vou deixar essa aí mesmo. Vira pra esquerda. Ela tá quebrada ali, ó. Esquerda, esquerda. É melhor que já ir acostumando. Para-choque dele eu acho bonito. Ele vem bem na frente. É gostoso sentar dentro do carro, né? O banco dele é... Eu gosto. Eu gostei. Tá bom, né? Pra frente. Pra frente? É. Olha o cabeçote aqui, pessoal. Vocês vão ver ali já já. Vou mostrar pra vocês. Deixa. Tava. Tava presa. Tava presa. Tava presa. Tava presa. Tava presa. Tava presa. Ta. Achei era uma ruida. É, é, o... O... O Diminho, o Diminho. Ali no Peixoto? É, só que tem uma baralha muito bem. Eu tô lá, mano. Eu tô comentei, eu tô comentei, eu tô comentei, eu tô comentei, eu tô comentei. Agora você tem meu cartão aqui. É, ó. Coimbra aqui. Caramba, o Peixoto é mó baralha. Polícia lançadinha aqui. Por quê? Na máquina. Só puxar esse aí. Ah não, fechou. Só puxar esse aí. Ah não, fechou. Cara, ele não tava afim de tirar o motor fora não, mas... Se tu acha que é melhor. Não, tá fechado ainda. Ele tem duas, tá? Mas só abriu essa aí. Tem que puxar mais forte. É, a atleta de cara tá fechada. É, vai fazer tá aqui de novo, ó. Ó, agora foi. Tá aí. A casa é de força. O eixo, a parte do eixo lá embaixo não foi nada desmontado. Entendeu? Mas o cara chegou a medir pra ver se tá... Não, ele não mediu. Eu levei lá, não tinha ninguém lá. Passei com o carro lá agora, o cara falou, cara. Não tem ninguém aí. Sexta-feira é complicado lá. Cara, na realidade ele não ia tirar os pistões. Ele tirou pra trocar os anéis. Ele falou, já tá aqui, vou tirar logo, vou trocar logo os anéis. Aí ele tirou, comprou os anéis e acabou o dinheiro. Guardou o carro. Eu vou te falar, é melhor arrancar esse bloco. Mandar mais foda, tem que mandar pra receber o que esse cara não fazia. É, é porque é mais fácil, pô. Porque lixo é isso, meio cordazinha, bro, olha a merda. Não, entendi. É. É fácil, tem espaço, pô. É, espaço tem. Porque ele não tem o pivô, o primário. Como assim? Ele é só os parafusos, não. É, os parafusos no conversor de torque. Aí o volante do motor, do escola, do conversor. É como se fosse só pegasse o bloco e a caixa. É pela entrada do motor de arranque aqui, né? Você vai girando e vai... Ou por baixo, por dentro do carro. Entendi. 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 É, não tem pivô pra... Não tem primário pra atrapalhar de... Entendi. Automático? É. Cara, se você tá achando que é melhor atirar, a gente tira fora. Tira ele lá pra gente ir. Melhor. Ele já monta lá, não dá? Ele monta os pistões lá? Não. Tem que cobrar pra montar e voltar pra... Ah, então a gente volta aqui. É. O que sempre a gente vai pra montar pra ajudar. Mas pode pedir pelo menos pra ele botar o pistão dentro, seguindo, e a gente faz o resto aqui. Aperta tudo aqui dentro. É, deixa eu ver. Vamos ver. É, pessoal. Notícia nova. Eu ia pra ir na lugar, né? Mas o Arthur tava conversando comigo aqui, pelo risco, né? Ele achou melhor tirar o motor fora e levar isso aí pra planear. Levar o bloco pra planear. Vamos ver. A gente pode tirar tudo fora aí, analisa. Montar tudo. Pra... Pra ver isso aí, tá? Que aquele... Aquele... Essa L200 aí tá indo também, pra fazer. Valeu, Desce. Muito obrigado. E é isso aí, ó. Valeu, galera. Desce o reboque aqui, ó. Parceria com o Matheus Galad e o Lucas Car. Top demais. Aceito parceria na restauração do caminhão. Vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. O motor da L200 aqui. O que que aconteceu? Tu já desmontou ele aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Isso aqui é o quê? Bombo de óleo? É, bombo de óleo. Ó, isso aqui é o motor daquela L200 que tava ali, que vocês viram, né? O que que o Arthur tá achando que aconteceu aqui foi o quê? Começou o problema. Aqui, falta de lubrificação, né, Arthur? No eixo. O motor da L200 começou a abrir o pico e agarrou tudo aqui. Olha aqui como é que tá. Olha isso que aconteceu aqui, ó. Aqui, tá normal. E olha aqui. A bronzina de biela agarrou no eixo e comeu, acabou comendo... Que ela seria essa aqui, ó. Essa aqui é de outro cilindro. Ela. E já tá bem gasto, ó. Tá bem gasto também. Esse carro também teve a possibilidade de usar um óleo ruim, alguma coisa assim? Ou isso aqui é muito, já foi muito rodado mesmo? Muito rodado. É, esse carro então já deve ter sido bastante rodado, pessoal. Se tivesse mistura de óleo, ia tá tudo tipo uma geleia aqui dentro. Sim, sim, sim. É, o eixo não parece estar... Olha aí, a biela aí que aconteceu. A biela, como o motor desse carro é um V6, é um motor forte, a biela quebrou, né? Olha aí o pedaço dela. Quebrou lá dentro. E esse carro chegou aqui funcionando, tá? Chegou aqui andando. Mesmo com a biela quebrada, o motor todo... Uma barulheira só, glá, 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 glá aí de dentro, né? Aí agora, pessoal, isso aí tem que ir tudo pra retífica, pra ser tudo analisado. Ver o que vai dar, aproveitar, o que não dá. E é isso. Tá aí. E Arthur e Thiago aí tão vendo aqui, ó, o pistão, como é que tá? O pistão e a biela. O pistão, pra sair lá de dentro, teve que furar ele. Ele já tava com problema mesmo, então... Não adianta. Ele já tinha machucado na lateral, ó. Como é que tá bem arranhado aqui, a lateral. Ele já tinha batido aqui também, ó. Ó, como é que tá defeituoso. Então, ele teve que furar, puxar o pistão, porque o pistão agarrou lá no bloco, né? Aí a biela, como é que ficou? Quebrada e torta. Uma loucura, pessoal. Aí, o outro pedaço. Isso aqui era pra tá unido. E não era pra tá torto. Mas, aí, como é que ficou. É, pessoal. É isso aí. Motor de carro, cara. Era aquele carro ali, ó. Esse carro foi comprado tem pouco tempo, pelo proprietário. Ele entrou em contato comigo. Perguntou se eu fazia esse serviço e eu trouxe aqui pra rua Cascar. Não sei qual é a quilometragem que tá aparecendo lá no painel do carro, mas esse carro já foi muito rodado. Pra ter acontecido aquilo ali, pode ter certeza que esse carro já foi bem rodado, tá? É, os carros já foram encapados os bancos. Esses bancos não são originais. Deve ter sido bem rodado mesmo. O volante foi encapado também. É isso, pessoal. Mas, o Volvo tá aqui. Aí, agora, eu vou dar uma pesquisada, pessoal. Pra ver a questão, sei lá. Vou conversar com o Arthur ali. Porque, às vezes, é até legal a gente montar esse motor fora e já entra com ele pronto. Vamos ver. Então, pessoal. Como eu falei com vocês, a gente trocou uma ideia aqui agora. Então, a gente não sabe se a gente vai ter que tirar o motor fora ou não. O que vai acontecer? Segunda-feira, hoje é sexta. O rapaz da retífica vai vir aqui e ele vai fazer a medição desse bloco, tá? Então, vocês estão vendo aqui que tá aqui direto, né? Você já consegue ver ele aqui de cara. Então, ele vai vir medir. Vai medir a entrada dos cilindros pra ver se os cilindros são certinhos, né? E vai medir também aqui pra ver se tá empenado. Se tiver empenado, a gente tá achando melhor que é pra tirar fora e levar pra desempenar lá na retífica. Se tiver só uma coisinha leve, a gente faz aqui na mão mesmo. Não vai precisar tirar fora. Outra coisa é o cabeçote que já tá aqui, já tá dentro desse carro, ficou pronto, tá? O cabeçote já tá com eixo, com tudo aí. Tá um pouco escuro aqui, pessoal, mas ele já trocou os selos, botou tudo novinho. Bomba d'água nova que eu comprei já tá aqui também. Ó, parabarro tá aqui. Jogo de junta tá aí também guardado já. E as outras peças estão aqui no porta-malas, como os pistões, já estão todos eles aqui. Bronzinas, bielas, já tá tudo aí no lugar, tá? A bronzinha tá aqui guardada aqui embaixo. Tá tudo aí pronto pra montar o botão do carro. A única coisa que vai ver aí vai ser essa questão da plana agora do bloco, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Em breve vocês vão ver mais informações aí, mas o carro já chegou aqui na oficina e agora vai ser mais fácil pra gente começar a montar esse motor aí. Em breve eu vou tirar um dia pra mim, pelo menos um dia da semana ou dois dias da semana pra mim não ir no galpão, vou vir pra cá, que aí a gente aqui, né? Vamos começar a montar o motor desse carro aí. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando teu like. Se inscreva no nosso canal que é bastante importante pra gente. Até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend